Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Quenta Moura e a nossa série de estudos agora é sobre o subconsciente. Afinal de contas, o que tem de tão interessante e tão importante que se fala tanto no subconsciente? Então é por isso que agora a gente vai iniciar esses estudos, né? Estudando nada mais, nada menos do que o livro O Poder do Subconsciente, do aclamado doutor Joseph Murphy. Este livro tem ensinamentos que podem verdadeiramente transformar a sua vida. Então vamos lá? Antes da gente continuar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando e compartilhando o conhecimento com você e com outras pessoas. Bom, caso você não conheça o doutor Joseph Murphy, ele foi um dos grandes nomes do autoconhecimento dos tempos atuais. E com certeza, ele foi a pessoa que teve maior sucesso na divulgação dos poderes da mente subconsciente. O seu livro mais importante, O Poder do Subconsciente, que ele publicou em 1968, foi e ainda é um dos livros mais importantes sobre autoconhecimento do mundo. Eu particularmente, eu li esse livro quando eu tinha 14 anos, né? E mesmo muito tempo depois de ler tantos outros livros, ele continua estando entre os livros mais importantes que eu já li. Então a gente agora vai juntos, prazerosamente estudar esse livro, aonde a cada vídeo eu vou tratar de um assunto específico, ok? O doutor Joseph Murphy, assim como muitas outras pessoas iluminadas que já passaram nesse mundo dual, ele compreendeu, após muitos anos de estudos, né? Muitos anos de estudos sobre autoconhecimento e por passar por diversas religiões, né? Ele compreendeu que as respostas pra tudo que a gente busca não estão em dogmas, não estão em alguma religião específica, não estão no externo, né? E nem estão com um ser iluminado. As respostas estão dentro de nós, né? E no caso do livro, as respostas estão no nosso subconsciente. A gente já falou aqui sobre os princípios herméticos e, portanto, a gente já falou sobre vibração, né? E também sobre a lei da atração. O que acontece é que muitas das técnicas que nós usamos pra atrair coisas pras nossas vidas, na verdade, elas atuam num campo muito mais profundo. Elas atuam onde a gente possa manifestar todo o nosso poder mental. Esse campo mais profundo fica no subconsciente. Pra você ter uma ideia, a meditação atua no subconsciente, a oração atua no subconsciente, as memórias também, assim como técnicas como hipnose e IPNL também atuam no subconsciente. Então, quando pensamos em algo, imaginamos e visualizamos, o que a gente tá fazendo, na verdade, é encaminhar esses pensamentos e imagens pro nosso subconsciente. Uma vez no nosso subconsciente, a mente passa a usar o seu poder pra vibracionalmente atrair tudo aquilo pras nossas vidas. Essa é a parte em que a física quântica hoje entra, pois frequência sintoniza com frequência, certo? A atração é eletromagnética. Uma outra forma de dizer isso é afirmar que a mente subconsciente tem o poder de manifestar a nossa realidade. É a mesma coisa. O Murphy diz que o subconsciente é como um imã eletromagnético. Um imã eletromagnético consegue carregar até 12 vezes o seu peso se ele estiver energizado. E, por outro lado, ele não consegue levantar nenhuma grama se ele não estiver. Ou seja, ele depende do impulso elétrico, assim como o subconsciente depende do consciente. A questão é que a mente subconsciente não pensa. Ela apenas sente e tem o poder de manifestar. Isso se chama subconsciente porque está por baixo da mente consciente. Ah, e antes de falar da mente consciente, é importante a gente lembrar que esse termo, mente consciente, não tem nada a ver com consciência, com despertar espiritual, ok? Mente consciente, quando eu falar aqui, tem a ver apenas com a parte racional, lógica. É claro que conforme a gente vai aprendendo mais sobre a mente consciente e a mente subconsciente, a gente também vai criando mais consciência, né? Mas são coisas distintas, não confunda, tá bom? Então, quando a gente falar aqui sobre mente consciente, né? É a mente que pensa, tá? É a mente racional, não tem nada a ver com a mente de um iluminado. Logo, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos para que a mente subconsciente não fique cheia de informações erradas, vindas da mente consciente. E assim, acaba trabalhando contra nós. Por exemplo, se você acredita que só vai ser rico, só vai ser rica quando ganhar na loteria, né? Dessa forma, a sua mente subconsciente começa a trabalhar. Pra quê? Pra que você só consiga ser rica dessa forma. E o que acontece? O tempo vai passando, a situação não muda, a loteria não aparece. E o que acontece é que essa informação vai sendo reforçada mais e mais. De forma que você acredita mais e mais que não tem como, né? Seria impossível nessa vida se tornar uma pessoa rica. Isso reforça a dependência na sorte e faz com que o subconsciente acredite ainda mais nessa única possibilidade. Por outro lado, se você acredita que o dinheiro é uma energia que flui com facilidade e abundância na sua vida, né? O que acontece é que, naturalmente, ele começa a vir de diversas formas, inclusive de maneiras que você nem espera. Nós podemos usar o poder do subconsciente pra manifestar absolutamente tudo que nós quisermos nesse plano dual. Se soubermos usar esse poder e compreender como a mente trabalha, nós podemos viver cocriando e manifestando diversas bênçãos para nossas vidas. Podemos atrair, seja no campo da saúde, financeiro, familiar, pessoal, social e por aí vai. O poder do subconsciente pode erguer pessoas enfermas, assim como o próprio doutor Joseph Murphy afirma ter visto pessoas que eram cadeirantes se levantarem. O poder do subconsciente pode fazer verdadeiros milagres. Mas pra que a gente consiga manifestar sempre e cada vez mais o paraíso aqui na Terra, nós precisamos aprender como funcionam essas duas partes da mente. Antes de mais nada, precisamos lembrar que tudo começa dentro de nós. Ou seja, tudo começa no interno. Não é um mundo que me controla, que afeta os meus pensamentos e as minhas emoções. Sou eu que, quando passo a ter consciência, posso fazer isso de dentro pra fora. Mude a causa e você vai mudar o efeito. Se você prestar atenção, você vai ver que, na verdade, a maioria das pessoas faz o oposto. Ou seja, se algo bom acontece, fica feliz. Se algo ruim acontece, fica triste. Se deu certo o que ela esperava, fica contente. Se não deu certo, fica frustrada. E dessa forma, as pessoas vão vivendo como marionetes. Apenas reagindo ao que acontece à sua volta. Deixando que o mundo e os acontecimentos ditem qual vai ser a energia, a frequência energética das suas vidas. Se algo bom acontece, é claro que a gente tem que ficar feliz. Mas o bem-estar não deve ser condicionado. A gente pode e deve procurar se sentir bem, independente do que está acontecendo. Eu não estou dizendo que é pra que a gente dê gargalhadas num velório. Eu só estou dizendo pra que a gente reflita se o nosso estado energético está, de fato, criando a vida que nós queremos. Ou se o que acontece à nossa volta está moldando o nosso estado energético. Por isso, é tão importante a gente prestar atenção no que fala, como fala, no que pensa, no que sente. Tem um vídeo aqui no canal que fala bastante disso. Ele se chama O que você pensa e fala acontece. Se você não viu ainda esse vídeo, dá uma olhadinha, porque te ajuda a entender o poder das palavras, tá bom? No final desse primeiro capítulo, o Murphy reforça essa explicação fazendo uma analogia com o capitão de um navio e os operários que trabalham na casa de máquinas. O capitão é o consciente que está usando os cinco sentidos para dar as ordens para o pessoal que está nas máquinas. O pessoal da casa das máquinas é a mente subconsciente, que não pensa, apenas faz o que é recebido pelo consciente. Apenas cumpre ordens. Mas, por outro lado, é a de fato a responsável por fazer o navio e os motores funcionarem. Sem isso, as ordens do capitão não serviriam para nada. Por isso, nós precisamos aprender a usar a nossa mente consciente, a parte lógica, para direcionar para a mente subconsciente as informações do que nós queremos. E, dessa forma, fazendo com que o subconsciente trabalhe sempre a nosso favor. Para finalizar, eu vou te contar uma história que ele conta no livro. Ele fala de uma mulher de 75 anos que se chamava Ruth e que ela já vivia uma vida sem graça, apática. Ela não via mais alegria na sua vida. Então, ela assistiu uma palestra do Dr. Joseph Murphy e, após essa palestra, ela passou a mentalizar o seguinte. Sou querida, sou amada, sou bem casada. Sou casada com um homem bondoso, carinhoso e espiritualizado. E, assim, ela repetiu diversas e diversas vezes, todos os dias, por duas semanas. Um tempo depois, ela estava numa farmácia e ela foi apresentada a um farmacêutico aposentado. E, como que ele era? Ele era um homem bondoso, ele era um homem compreensivo e muito religioso. Pouco tempo depois, eles se casaram. Então, o que você acha? Será que nós podemos mudar as nossas realidades? Na próxima semana, a gente vai entrar mais a fundo nessas explicações e nas diferenças da mente consciente e da mente subconsciente, ok? Depois, compartilhe aqui as suas percepções sobre o primeiro capítulo do livro O Poder do Subconsciente, tá bom? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se, se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo, para que a gente possa continuar ajudando pessoas através do compartilhamento. Compartilhando informações, compartilhando conhecimento. E se fez sentido para você, compartilhe você com as pessoas que você ama, com a sua família e com seus amigos. Gratidão por estar comigo até aqui. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. Evoluir.